I torture you, take my hand through the flames I torture you, I'm a slave to your games Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é em parceria com a minha nova marca mais querida, a Payoh Eles me convidaram pra ser a best friend deles Então eu vim trazer uma maquiagem hoje em 5 minutos com opção pra dia e pra noite Então vocês não perdem por conferir O tutorial tá bem rapidinho e bem fácil, mesmo pra você que é iniciante Ou você que já sabe se maquiar bem, vai conseguir fazer Então bora lá aprender essa maquiagem aí, toda trabalhada no chiquetoso Então vem comigo que tá muito legal Então gente, bora fazer essa maquiagem que é super fácil e super rápida E quando eu fiz pela primeira vez eu achei sensacional Então a gente vai usar muito pouco produto Então bora lá começar e vocês vão ver quão simples é essa maquiagem Eu vou usar essa paletinha Marsala VIP e eu vou usar só essa corzinha Marsala aqui Vocês vão ver como dá pra fazer um estrago só com essa cor Então eu vou pegar com a própria esponjinha que vem no pincel deles E vou aplicar em toda a minha pálpebra Não vou chegar muito no cantinho ali e eu vou aplicar... E eu vou aplicar só na pálpebra móvel Gente, essa cor é sensacional Sério, vocês vão ver como ela muda quando a gente muda de pincel Ó, só na pálpebra móvel Vai ficar esse negócio marcado Não tem problema Por que eu não vou chegar lá no cantinho interno? Porque eu vou passar um iluminador ali Mesmo iluminador que a gente passa no rosto, a gente passa na pálpebra Ó, depois que a gente fez isso Ficou bem bonito A gente vem com o pincel de esfumar Com pouca coisa E vai esfumar bem esse côncavo E não se limitar muito em ficar só no côncavo Pode subir quase até a sobrancelha Quanto mais você subir, mais bonita vai ficar essa sombra E essa sombra, ao mesmo tempo que ela é pigmentada Ela é muito fácil de esfumar Então eu consigo esfumar bem aqui Vocês viram que eu quase cheguei até a sobrancelha? Vira, né? Fala que vira Isso do outro lado E a vem fazer isso exatamente do outro lado Gente, se eu te contar que é apenas isso aqui Mas tem um... Pra maquiagem ficar mais cara de profissional É mais sofisticada Eu vou pegar agora um pincelzinho bem chatinho Bem pequenininho E vou pegar a mesma sombra E vou esfumar bem a parte de baixo dos olhos E olha como dá uma baita diferença Quando você passa embaixo do olho e esfumar bem Se você quiser, dá pra você passar um rímel e sair assim na rua Mas a gente vai dar acabamento Então vai dar acabamento Como a nossa pele tá muito bem preparada É só passar esse negócio que é no seu nome Essa vassourinha que sai Então, gente, em 5 minutos a gente faz uma maquiagem A única coisa que eu vou fazer é pegar o iluminador Isso é opcional E fazer um ponto de luz no cantinho do olho Como esse iluminador é muito babado Ele vai iluminar super Por mim, eu mergulhava no iluminador e saia assim uma pessoa iluminada Mas como a gente não pode, né? Ah, e como eu já tô usando o iluminador Eu vou usar um pouquinho abaixo da sobrancelha aqui E já ajuda no esfumado Carquei o iluminador Agora eu vou finalizar pra vocês verem Vou usar o delineador líquido deles Vou fazer um delineado um pouco gatinho Um pouco não gatinho Vou fazer aqui no puxadão Então agora eu vou acelerar o vídeo Porque falar e passar do iluminador São coisas que não combinam Então eu vou passar aqui e vocês veem aí Solta a musiquinha aí Ok, confesso pra vocês que eu não sei fazer um simples Não gatinho Agora eu quero ver eu fazer o outro lado assim Vamos ver se eu consigo Porque é uma coisa muito difícil Eu vou tentar Aí torce por mim que eu vou conseguir E aí, rolou? Não, vocês rolou Vocês rolou? É fixe que rolou Agora eu vou pegar a máscara de cílios styling Modela e alonga Eu vou encher de máscara de cílio Colocar o cílio postiço E eu venho passar o botão junto com vocês, tá bom? Bom, essa parte agora é opcional Mas sempre que eu termino Eu gosto de dar uma retocadinha No iluminador do cantinho E agora eu vou passar o batom Eu escolhi a cor boca Da linha mate Mas se você quiser Você pode usar um batom Que faz pá Sabe? Na cara de sociedade Bom, já que a gente tá falando De maquiagem, né? Pá Eu vou dar duas opções Essa cor é a boca Pra quem é mais assim Quer, né? Pá Na cara das pessoas Mas eu vou dar uma segunda opção Que eu acho incrível Uma das cores que eu mais gosto Da Paiô Então peraí Que é a cor viúva negra Então eu já tirei foto No meu Instagram E aí? Sai se você não consegue Fazer uma maquiagem aí Em cinco minutos Que fique Gente, essa maquiagem Você pode sair de dia Colocar um batom mais boca Pode sair à noite E arrasar De dia você pode colocar Só um rímel À noite você pode colocar Delineador, silipostiço E sair arrasando Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um gostei De se inscrever aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Fim com Deus E até mais Tchau